Aos apelos da voz do passado Foi um facho de vivo clarão A brilhar sobre as matas virentes Deste vasto e formoso rincão Do Amazonas, comum, altaneira És princesa do rio, sol e moz Salve, salve, tu é fé sobranceira Tens os nossos fiéis corações Sobranceiro, teu lago formoso Entre as praias e matas em flor Tu plantaste o padrão glorioso De progresso, de fé e de labor O teu povo de grande nobreza É leal, tem altivo a serviço Sob o manto de Santa Tereza Vive honrado, contente e feliz Do Amazonas, comum, altaneira És princesa do rio, sol e moz Salve, salve, tu é fé sobranceira Beijos nossos fiéis corações Do Amazonas, comum, altaneira Origões, de sol e moz E gelo de nhó Obrigado.